Desce, pô. Ele tá conseguindo a frequência? Tá. Cadê o celular? Meu, o celular? É. Tá aqui, pô. Porque aí em cima não tem luz. Aí o Rodrigo do GVIG. Aumenta, aumenta o volume. Tá saindo um caminhão daqui de Cordeiro, provavelmente amanhã, com batimentos, donativos, roupa, água, etc. Eu fui levar a Cruz Vermelha lá e eu me propus a ajudar, entendeu? Na comunicação. E o 4 aqui que não tava passando o carro baixo, nem 4x4, uma ponte na Rio Grande. E o que precisava dessa informação concreta, se tá ou não está passando, ok? Você já entrou em contato quantas famílias, Rodrigo? 4. 4 famílias? Tem o nome dos bombeiros? Não, é em Rio Grande do Rio. Tem. É Lói. É. Estamos aqui no direto do Rio, o Rodrigo e eu, o Rio de Oliveira, do GVIG, grupo de voo ecológico da Ilha Grande, fazendo a ponte com os bombeiros que estão ilhados em Nova Friburgo e sem telefone e sem energia elétrica, mas mantendo contato via rádio. Nós estamos aqui embaixo na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, fazendo a ponte. Rodrigo já contactou 4 famílias de 4 bombeiros distintos. É Lói, quem é outro bombeiro? É... É... É Augusto? Eu não me lembro direito o meu nome, não. É Lói... Bom, já contactamos 4 famílias já pra ficar tranquila que esses 4 bombeiros já estão lá, estão lá em Friburgo, estão bem, estão trabalhando lá no Socorro às Vítimas, tá? É mais uma notícia aqui do GVIG, tá? E logo mais vamos pôr isso no ar pra poder tranquilizar as pessoas. É... E infelizmente nós não podemos ir lá como voluntários da Defesa Civil que somos, porque realmente não tem como se passar, tá? Mas logo mais nós entraremos com mais informes da situação em Nova Friburgo e na região serrana do Rio de Janeiro. Só informando que nós aqui estamos fazendo a nossa parte com o radinho portátil, conseguindo falar com o pessoal em Friburgo que está lá necessitando de água, alimentos e os donativos. A BVL, a Associação Brasileira de Voo Livre, a nossa sede em São Conrado, ela está também recebendo donativos. As pessoas que quiserem mandar pra lá os donativos é só mandar que o Marcelo Almeida, o presidente da BVL, tem um grupo de resgate que está em Friburgo também desde essa semana. Ele mandou um e-mail informando que estaria em Friburgo. E como o CAPRA, que é a equipe de resgate, se não me engano o nome é CAPRA, que é a equipe de resgate do Marcelo Almeida, eles têm uma aeronave e prontamente levarão esses donativos direto às pessoas necessitadas em Friburgo. Fica aqui mais um informe do GVIG para todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Ele quer saber o que está mais precisando, se não ele começar em contato aí com a defesa visível para saber a casa. Ok, o... Ô Tiago, uma coisa que eu pensei, o trigo está faltando muito e na cidade. E aí é fácil, cara, não está indo pra cá porque não passa caminhão pela fonte de Bom Jardim. Se alguém puder enviar leite, ok, porque a cooperativa aí tem, né, de Cordeiro, né, e nós estamos aí com falta de leite que não está vindo nem daí do Cordeiro e nem do LAC lá de Leopoldina. Isso aí está precisando e muito, ok, tem muita criança aí precisando, ok, Tiago? Acabamos de receber um informe via rádio aqui que tem muita criança lá com necessidade de leite e Cordeiro e outras localidades onde tem fábricas de laticínio, Bom Jardim, não tem como levar pra lá pelo fato de não ter aeronave e a estrada está bloqueada. Então quem puder ajudar com donativos em leite, por favor, encaminhar a BVL. Bom Jardim, hoje eu vou para o Bom Jardim, com um pouco de leite, com um caminhão desses bichinhos, do leite macuco, do rolo para o Bom Jardim. Você está conseguindo falar com ele agora? Não vou me encerrar agora, começou a chover aqui agora, mas vou pegar um guarda-chuva, continuaremos aqui em QAP, auxiliando o pessoal lá em Friburgo.